Música Sou como uma boneca, não tenho sentimentos As minhas falas devem ser programadas Com as minhas filmagens jogadas fora Sem cerimônias ou lamentos Boa de brincar, fácil de largar Não sou levada pra passear Entre quatro paredes, oi um baú onde devo ficar Eu guardo segredos Sou amada, mas o amor Eu não posso tê-lo Afinal, bonecas não sentem amor e medo Não respondem o padrão Não merecem amor nenhum É o que dizem os donos da razão Meu sofrimento pra eles É diversão, mas não importa Pois boneca não tem depressão Sou como uma boneca Mas não sou uma boneca Sinto medo, mágoa e solidão Me machuco, sinto dor e sangro Dentro do meu peito bate o coração Mas vocês comigo vão continuar brincando E essa poesia não vai terminar com uma rima Verão que mais difícil do que prever o clima É ser o objeto que tem vida E tentar manter a graça A ternura e o que restou Da alegria E eu não sei se vai adiantar avisar Mas agora mais uma vez eu vou falar Eu não sou boneca pra você brincar Não sou objeto pra você usar Não sou testista pra você experimentar E não sou a porra de um produto pra você aproveitar Eu sou uma mulher pra você respeitar E acima de tudo Eu sou um ser humano O meu nome é Valentina Jamais Valentina Jamais Valentina Quiserem me encontrar Vão me achar no Rio de Janeiro Nunca no Muxique Vão me achar não Legenda Adriana Zanotto